Ela falou com você sobre mim, a Fernanda Falou o que? Conta pra mim, deita Pode ser soltado? Pode Não olha pra ela, conta pra mim O soltado se você é distante, bela Tá carente, gosta de você Essas coisas E ela falou o que pra você? Porque você tava estranho com ela Por que você tava estranho com ela? Impressão Impressão dela Essa ela distante de mim Vai falar com ele, Fê Ele vai falar que não é nada, Cadu Por que? Fala Nada, eu tava meio bipolar O que? Oi? O que? Tava bipolar, eu tava meio, sei lá De repente eu fiquei estranho Mudei, mudança repentina de humor Agora nada fala Destao Fala 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 Boa noite, tia. De César. De César o microfone. De César o microfone. Será que ele sabe de microfone? Ele pega o microfone pra César, hein? O Yamabu! Que engraçado. Oi, Yamabu. Oi, boy. Okó. É Okó? Oi, Okó. Oi, Eri. Eri é o quê? Criança, cara... Criança? Tia é, primeira cidade. Como chama? Eri. Eri? Cadê o Achanan? Achanan. Puta, essa música é louca! Não, é. Eu estou jogando no jogo, mano. Eu desejo. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Infecta a Morsha. Eu desejo. Achanan é cigarro. Achanan? Achanan. 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 Pega a Achanan então. Pegar o quê? Achanan. Achanan? Com queijo. Mas já? Mas já? A gente conheceu agora. A gente conheceu agora. É louca. Achei. Para de fumar, menina. Já falei para ela. Ai, gente. Já falei para ela. Eu era praticamente fumante. Era, falou bem, passado. Não é mais. Já falei para ela várias vezes. Eu estou ficando aqui dentro. Eu tenho muito estresse. Júri, menina. Júri, bonito. Eu lembro das primeiras festas que eu fui a essa música. Cadu, por que você não mora em São Paulo? Eu nasci no Rio. Ai, você não acredita? Eu sonhei que a minha mãe veio me contando os babados lá de fora. Daí ela disse que Cadu vai para Nova York. Eu fui chamado no final do ano passado. Mas ela contou para mim que você foi em Nova York. Mas eu estava com um convite para ir. Não, mas eu estava com um convite para ir. Hiker? Para ir para Nova York. Hiker mesmo? Eu só tinha que mandar o... Famoso? Não sei. Para eu trabalhar de atendente no McDonald's. O que você ia trabalhar de atendente? É modelo. Eu tinha que mandar a foto e fazer um vídeo de 15 segundos. Que o cara da agência aqui do Brasil ia mandar para lá. Ele tinha sido pré-aprovado em Milão e em Nova York. Olha que cheio. Só que aí o... Quem fez o primeiro contato foi em Nova York. O cara da agência, uma agência lá de Minas. Minas Gerais. Falou que era melhor ir para Nova York. Só que aí como eu estava com o negócio do BBB. Aí eu fiquei enrolando ele, entendeu? Falei, ah não... Você vai ser BBB? Você vai ser BBB? Hã? Você vai ser BBB? Não, eu vou mandar o vídeo. BBB? Big Brother. Gente, espera aqui para fazer de jeito. Não sai daqui? Acho não, mas hoje a gente pode. Quem que atreve de cigarro? Você quer fumar, né, Fernanda? Não vai fumar, não. Isso aí, Serrinho. Tem dois cigarros e isso é para amanhã. Dois? Deixa não, Serrinho. Não vai. Dora! Coi, coi, coi. Dá um cigarro. Coi, coi. Aí... Aí eu fiquei enrolando, tipo, de mandar água. Pelo amor. Olha, é famosa no cigarro. Bem chique, né? Bem chique. Faz cara que você sobra, gente. Fumando. Ela não tem cara de ter fuma, cara. Faz cara de mexicana sensual. Vai. Eu, Cadu, a gente está conversando. Você sentou aqui. Olha, não tem cara que ela fuma. Ela tem cara é fuma. Coenta, coenta, coenta. Coenta. Eu não sei fazer cara sensual, Zé. Você senta, a gente não te conhece. Vai então, Cadu. Tá gostando aqui do México? Sim. O que? Você levanta e segue. Ai, meu Deus do céu. Tá na rua. Pode, não. Tá gostando aqui do México? Tá bem legal, né? Oi. Oi. Tá bom, Amapo. Ah não, Sér. Esse é meu banho. Sai daqui. A gente não gosta disso não. Pega e puxa o meu cabelo. Tá, Amapo. Teve uma época da minha vida que eu era só barzinho e cigarro. Só. Só. Tô colocada? Tô colocada de xã. Dois anos. Dois anos. Um ano e nove meses. Mas em balada eu sem comer. Tá? Não tem cara aqui. Aí lá e... Mas eu gosto de gudazinha. Eu já fumei já. Sabe por quê? Porque as baladas que eu vou é muito caras bebidas. Daí cê bebe um pouquinho, daí cê fuma o gudazinha e cê fica louco. Cê não precisa beber. Que fuma? O gudandão manda? Dá. Dizem que gudandão é uma porcentagem de babado. Eu... Eu já fumei também assim. Estava. Noite? Festa? Festa, pô. Saí noitada e fumar. Só não noitada. Eu não peguei. Um trago. Eu não faz um tapinha. Eu não quero. A Marta fumava. A Marta fumava. Ela pegou a Marta. Eu tô... Vou encargar dela. A Marta fumava quando sai. Aí, ó. Viu? Mas eu também fumava quando saía, mas... Eu tô saindo hoje, a gente sai. Cadu? Quer mais um pouquinho? Quero mais uma, não. Dourado! 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 Eu não quero mais. Eu vou deitar. Quer vomitar? Vou deitar. Entendi. Acho que eu vou vomitar. Não, acho que eu vou deitar. Aí, eu falei, tá? Já? Aí, eu falei, eu vou deitar. Aí, eu falei, eu vou deitar. Eu vou deitar. Vamos falar, vamos lá. Vamos falar com a gente. Vou falar com a gente. Vamos lá. Vamos lá.